No dia 31 de outubro de 2008, apenas duas semanas após a quebra do Lehman Brothers, um usuário de um fórum de internet sobre criptografia com o nome de Satoshi Nakamoto postou um paper que apresentava a ideia de um dinheiro eletrônico criptografado e totalmente descentralizado. Assim nasceu o Bitcoin. De lá pra cá, já passaram-se 13 anos, e nesse curto período de tempo, impressiona a velocidade do processo de maturação desse ativo. O Bitcoin rapidamente deixou de ser uma excentricidade nerd, passando por ser dinheiro de joguinho, até hoje estar sendo considerado como um ativo popular do mainstream financeiro. Essa rapidez de maturação, bem como a explosão vertiginosa do seu preço, assusta e confunde quem não conhece ou que ainda não entende o que é e qual a ideia por trás do Bitcoin. Neste vídeo, mostrarei o meu ponto de vista sobre o Bitcoin, o porquê que eu invisto e acredito que você também deveria investir. Bem como os motivos que ainda me fazem ter um pé atrás com esse ativo. Se você ficou curioso, assista a esse vídeo até o final e descubra o porquê que todo investidor deveria ter ao menos um pouquinho de Bitcoin na sua carteira. Olá, esse é o canal EconoFácil e hoje falaremos sobre o Bitcoin. Antes de mais nada, peço a você que deixe o seu like e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chega a cada vez mais pessoas. Por ser um ativo não tangível e 100% eletrônico, muita gente define que o Bitcoin é uma bolha sem entender o que de fato é esse criptoativo e qual a ideia por trás dele. Um dos motivos principais por trás desse ponto de vista é o fato de o Bitcoin ser um ativo extremamente volátil, principalmente se comparado com os ativos de renda variável mais tradicionais como as ações, por exemplo, o que faz com que o preço da moeda por vezes suba 100%, 300%, 500% e por vezes até mais do que 1000% em um curto espaço de tempo. A questão é que o Bitcoin pode sim muitas vezes estar sobrevalorizado, como talvez ele esteja no momento atual. Mas quem afirma que esse ativo por si só é apenas um esquema de pirâmide ou uma bolha simplesmente não entendeu a essência do Bitcoin. O fato de o Bitcoin não ser tangível não quer dizer absolutamente nada. Em grande parte, o dinheiro que você usa hoje também não é tangível, não possui qualquer lastro e sua oferta bem como seu valor são determinados pelo poder arbitrário de políticos e burocratas que quase sempre vão agir com propósitos que não necessariamente compactuam com os seus. E se isso não é o suficiente para convencer você, saiba que como mostrei em vídeos anteriores, os bancos centrais ao redor do mundo estão se utilizando da mesma tecnologia por trás do Bitcoin para transformar o seu dinheiro em criptomoedas, mais exatamente em cópias mal feitas do Bitcoin, com a diferença de que ao contrário do Bitcoin, elas serão centralizadas e darão controle quase que absoluto de todo o aspecto financeiro e monetário às autoridades centrais. Isso não é algo que está sendo estudado ou cogitado para ser implementado daqui a 20 anos. Isso é algo que já está acontecendo hoje, bem debaixo do seu nariz e possivelmente você ainda não percebeu. Eu, bem como a maioria da parcela dos investidores de criptomoedas, comecei a me interessar pelo Bitcoin alguns anos atrás devido ao seu potencial elevado de retorno financeiro. Mas com o tempo, fui percebendo que esse fator é secundário no que se refere ao porquê devo ter Bitcoin na minha carteira e explicarei isso mais à frente. O que dá valor ao Bitcoin como moeda não é o fato de ele existir fisicamente ou não, assim como o valor do ouro não se dá pelo fato de ele ser tangível ou dourado. O que dá valor ao ouro são as suas características inatas que o levaram a ser adotado como dinheiro por diversas civilizações diferentes ao longo de toda a história humana, como a sua escassez, sua maleabilidade, divisibilidade, durabilidade, portabilidade, etc. De modo semelhante, o que dá valor ao Bitcoin são as suas características, que aliás, são basicamente as mesmas do ouro, escassez, durabilidade, divisibilidade, portabilidade, etc. Não por acaso, o Bitcoin é chamado de ouro digital. Com a diferença de que essas características são ainda mais evidentes no Bitcoin do que no ouro, o que nos leva a concluir facilmente que o Bitcoin é uma forma de dinheiro superior ao metal amarelo, mesmo que o Bitcoin ainda não preencha os três requisitos mínimos para ser considerado como dinheiro de fato, que são reserva de valor, meio de troca e unidade de conta. Desde há mais de uma década, todos os maiores bancos centrais do mundo estão se arriscando no que se pode chamar de o maior experimento monetário da história, em que quantias cada vez mais absurdas de dinheiro sem lastro são injetadas na economia no intuito de manter vivo um projeto de sistema econômico que claramente já morreu, apenas esqueceram de enterrar. O fato é que estamos vivendo no limiar de um grande desastre financeiro e de uma grande transformação do nosso sistema monetário. E nesse cenário, enquanto bancos centrais seguirem desvalorizando suas moedas fiduciárias, ativos escassos tenderão ao infinito. E dentre os ativos escassos disponíveis, nenhum deles possui um potencial de valorização de mercado tão alto quanto o Bitcoin, seja por ele ser um ativo muito recente, seja por ele ser um ativo ainda com uma baixa capitalização do mercado, ou seja por ainda haver muita desconfiança em cima dele. O que faz o senso comum julgá-lo como um ativo de risco muito elevado. Não por acaso, é cada vez maior o número de grandes corporações que vêm adotando o Bitcoin, seja como uma reserva de valor ou como um meio de pagamento. Tesla, Visa, Paypal, JP Morgan e MicroStrategy são algumas delas. Portanto, é inegável que o Bitcoin está virando parte do mainstream financeiro. Entretanto, nem tudo são flores. O Bitcoin possui uma série de riscos e antes de investir nesse ativo, você deve estar ciente de todos eles. Como já disse por vezes, o Bitcoin é um ativo muito recente, e por esse motivo existe uma enorme desconfiança sobre ele e sobre o seu protocolo de segurança. Uma quebra de criptografia ou a ocorrência de um gasto duplo poderiam levar o valor do ativo a zero. Entretanto, é válido ressaltar que nunca houve uma ocorrência desse tipo desde a mineração do primeiro bloco do Bitcoin. Esses, portanto, são riscos considerados hoje como extremamente baixos e que seguem diminuindo a cada dia que se passa e que a confiança no Bitcoin cresce. Entretanto, outro risco que deve ser levado em conta é o risco político. Isso significa que existe o risco de que governos possam criminalizar o Bitcoin. Esse, ao contrário dos anteriores, não é um risco desprezível e já acontece ou está sendo cogitado em menor escala em alguns países como China, Rússia e Índia. Ao mesmo tempo em que é cada vez maior a adoção do Bitcoin por grandes corporações, é também cada vez maior os ataques ao Bitcoin por parte de políticos e burocratas ligados ao setor financeiro. No entanto, por ser descentralizado, governos não conseguem proibir de fato o Bitcoin ou impossibilitar de alguma forma o seu funcionamento. Entretanto, governos podem criminalizar a mineração, a comercialização e até mesmo a posse desse ativo. Como disse anteriormente, esse não só não é um risco desprezível, como diria também que é bastante provável que isso aconteça de forma generalizada em um futuro não muito distante. Governos não gostam de concorrência e comparar moedas fiduciárias controladas por burocratas como o dólar ou o real com uma criptomoeda descentralizada como o Bitcoin chega a ser desleal. Hoje, acredito que o principal motivo pelo qual você deve ter uma parcela de bitcoins em sua carteira é a filosofia por trás dele. É a lógica de se proteger do poder arbitrário de governos. O Bitcoin emergiu como uma resposta natural ao colapso do atual sistema monetário e ao aumento dos poderes de governos e instituições multilaterais sobre a sua liberdade e privacidade financeira. Governos não podem inflacionar bitcoins e nem tampouco podem interromper o funcionamento da rede bitcoin, impedindo que transações sejam feitas. Por esse motivo, possuir bitcoin hoje em sua carteira é essencial. Caso você queira receber informações diariamente sobre o mundo das criptomoedas, acesse o canal Yellow Cripton no Telegram. O link de acesso estará logo abaixo no comentário em destaque. Gostou do conteúdo? Então deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário que terei o maior prazer em respondê-lo. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até a próxima.